Que eu vou fazer, vou mandar uma mensagem pro Lila pra gente fazer uma festa. Boa! Ela tá muito louca Querendo beijar na boca Toda treinada, ela chega na pressão Vestido coladinho, ela quer pegação Ela chega chegando e já apavora Escolhe no dedo quem não quer, ela ignora Cheirosa demais, toda luxuosa Com a taça na mão, é só champanhe que ela toma Então desce, desce com jeitinho Desce, desce com carinho Ao som do pop nejo Tira um selfie, faz biquinho Ela tá muito louca Ela tá muito louca Ela tá muito louca Querendo beijar na boca Ela tá muito louca 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 Querendo beijar na boca Ela tá muito louca 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 Pra geral aqui colar Eu não tô de brincadeira É pra beijar na boca Tequila pras meninas que no baile já tão louca Ela tá muito louca Ela tá muito louca Querendo beijar na boca Ela tá muito louca Ela tá muito louca Querendo beijar na boca Ela tá muito louca Ela tá muito louca Ela tá muito louca Querendo beijar na boca Ela tá muito louca Ela tá muito louca Querendo beijar na boca Toda treinada E há três anos atrás eu pesava 98 quilos Hoje eu estava com 100 quilos Um dia de aula Correndo com meus alunos Eu caí Já não queria mais trabalhar Já não queria mais ir pra faculdade Porque uma pessoa gorda Não deveria estar na área de saúde E na área de educação física Aí nessa mesma hora que ele falou Parece que deu um estalo na minha cabeça Falei não, chega De repente eu tive um start E decidi que isso tinha que mudar Eu busquei essa mudança pela minha saúde Pelo meu lado profissional Toda mulher é linda Toda mulher é linda Sou toda treinada E sou feliz Beijinho da Jack Pink Eu sou feliz Eu aceito meu corpo E eu sou toda treinada E eu tô disponível Eu tô chegando na festa